Não é uma aranha possuída, não é uma infecção por fungos que está devorando o corpo desse bichinho, é só a fase de ninfa de uma cigarrinha que vive lá em Sumatra, na Indonésia. Alguns insetos são classificados como M-metábulos, que é quando passam por metamorfose parcial. Do ovo nasce a ninfa, que é ele ainda não terminado, e depois a ninfa vira adulto. E ainda tem os A-metábulos, que é quando não passa por metamorfose, e os Olo-metábulos, que é tipo a borboleta, que antes da fase de adulto, passa pela fase larval, que a gente chama de lagarta. Por serem bem inofensivos, a tática deles é ficar bem quietinho no galho paradinhos o dia todo, parecendo flor. E com isso, eles não chamam a atenção de predador. Enquanto isso, o corpo vai se desenvolvendo e terminando a metamorfose, até eles virarem a versão final, que nesse caso não tem nada a ver com a versão inicial. Mas vamos combinar que ele é bem mais bonitinho assim, ainda não terminado, do que quando adulto, que é bem normalzinho, né? Então, vamos lá.